meninas eu tô fazendo passo a passo desde que eu cortei tá bom e para vocês verem agora eu repiquei agora eu tô coisando as bordinhas delas para ficar franzidinha é o formato de coração nessa daqui olha eu passei na vela também pra ficar assim mais dobradinho né para não ficar chapada não ficar muito reta no vídeo tá dando outra cor mas eu fiz ali um azul bem clarinho e para ela ficar não ficar reto retona aqui eu vou mostrar para você que que eu tô fazendo ó essa parte aqui tá lisa olha e desses vãozinho aqui ó para cá tão lisa olha aqui ó como é que tá dobradinho aqui olha olha a diferença delas entendeu agora eu tô fazendo isso aqui ó e para não ficar muito chapada entendeu ela é assim é um pouco meio difícil de fazer essa daqui porque ela é é bicuda entendeu tô com mania de falar entendeu ó você esquenta ela pode ser na vela também e faz olha já a diferença como mudou ó e já ficou toda caidinha olha e não ficou mais como ela tava reta e então eu fiz nessas daqui ó essa daqui é rosa e rosa bem bonito então eu já fiz nela todas para ela ficar bem e daí amanhã eu vou fazer as florzinhas e fiz essa daqui e agora eu tô fazendo essas aqui ó fazendo esse aqui ó essa aqui é na cor vermelha e olha como que eu peguei eu cortei elas a redonda né peguei aí um um pão um pão uma forminha de pão de queijo e cortei elas com ferro de solda mas dá para cortar também na tesoura e olha você faz isso aqui nas bordinhas e eu não faço eu não faço ela assim pode pôr e eu não faço ela lisa é porque eu acho que ela fica bem bem chapada né olha aqui a diferença de uma para outra e é e vamos lá fazer mais um aqui e aí e não tem segredo você pega a tesoura recorta um aí um redondinho e esquenta ela e recorta e aí você corta na tesoura e pega uma xícara se você não tiver uma habilidade para cortar um círculo e aí você pega um uma xícara e põe em cima do tecido e olha que linda que fica aí eu vou fazer isso aqui ó e fazer uma florzinha assim o vídeo vai ficar bem escuro e eu vou fazer em todas elas aqui ó mesmo jeito que eu estou fazendo e não tem segredo e se tiver a gente desvenda junto é porque ela fica bem bico dinha é bonito elas ficarem com e aí toda bolhada né e bolhada que se chama na bicura não maria a maria não sabe não entende nada de artesanato você já viu aí que o meu cantinho é maria flor artes só que de arte não tem nada né de arte passou para comida culinária mas o meu forte mesmo era fazer flores laço e colocar no cantinho né aí no meu canal só que eu fiz isso mas só que eu não gravei muito né gravei muito pouco tá lá pro finalzão de tudo agora eu vou começar de novo da manhã em diante eu vou colocar mais é vou colocar aí mais mais artesanato no meu cantinho colocar mais flores olha que tecido lindo gente meninas eu vou continuar aqui e depois eu volto com vocês tinha muita gente na igreja mãe tinha bastante gente na igreja tinha bastante gente na igreja quem tocou quem tocou a Clarice não 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 dá mais é minha mãe chegou agora da igreja eu vou eu tô conversando aqui é então é minha mãe chegou agora da igreja eu tô perguntando pra ela quem foi se tinha bastante gente né ela falou que tinha bastante então eu vou na igreja quarta-feira né na quarta-feira eu sempre vou a gente tem que ir buscar Deus também né não é só artesanato só é as coisas não né culinária só vídeo vídeo não a gente tem que buscar Deus também né ler a bíblia porque realmente a coisa tá feia né então a gente tem que se apegar muito com Deus muito mesmo e e eu gosto de ir na igreja bastante mesmo eu ouvi a palavra né porque a gente vai triste e volta confortado porque Deus fala com a gente né e a gente volta aliviado e então é a gente a alma da gente volta aliviada né muitas vezes a gente fala assim ah não vou na igreja não mas a gente tem que ir sim porque a alma da gente precisa precisa ir na igreja precisa louvar cantar né glorificar Deus aí um pouco também não é só o trabalho também não tá certo que o trabalho a gente tem que ter né mas a gente não pode se apegar muito também não então tá escrito na bíblia assim é buscais a mim que o resto eu acrescentarei só que a gente tem que correr atrás também né ele fala a gente tem que buscar ele correr atrás também que ele ajuda a gente então meninas olha eu já aboliei todas elas tá olha eu aboliei todas e amanhã eu volto novamente com vocês tá bom fazendo as florzinhas hoje eu tô gravando passo a passo de como eu cortei é sabe tudo mostrei tudo só que ainda não mandei pro canal pro cantinho não eu vou mandar aí eu vou e vou continuar fazendo as florzinhas pra vocês verem também que eu também sei manjo aí um pouco dos artesanatos não sei muito sei muito pouco mas o que eu sei eu aprendi na raça aqui na minha cidade tá tendo curso de artesanato de violino de flores de tudo só que ele a gente vai lá faz o curso eu fiz tá com três anos que eu fiz um curso na pela prefeitura só que a mulher lá as professoras ensinam só fazer bichinho entendeu você fala que é artesanato flores mas chega lá não é só bichinho queria aprender a fazer coisa de cabelo sabe mas aqui na minha cidade o povo só sabe fazer bichinho e eu não gosto muito desse negócio de ficar fazendo bichinho tá certo aí tá tremendo as minhas coisas tá bom então até o próximo vídeo que já ficou longo longo demais a Maria fala demais e tem aí uma boa noite porque agora é boa noite tem um bom dia se for bom dia também se for de dia né eu sei que agora no Japão aqui é Brasil é noite agora no Japão é dia eu acredito que é quando aqui é dia lá é noite quando lá é noite aqui é dia fica um meio termo assim meio que gostoso né da gente manusear esse esse controle esse como é que fala mesmo é saídas e vindas né Brasil Japão Europa eu gosto de todas as cidades onde tem artesanato menina eu sou maluca pra aprender artesanato flores de cabelo de lá do Japão eu queria aprender mas eu não sei se tem alguém que faz flor lá do Japão pra me ensinar ensinar a Maria e fazer né então meninas ficando assim tá bom até o próximo vídeo